Alô? E aí, bro? Preciso de ajuda, pode vir aqui? Não dá, eu tô comprando roupas. Tá bom, mas vai rápido e vem logo. Mas eu não as acho. Como assim não as acha? Eu não as acho, só tem sopa. Como assim só tem sopa? Só tem sopa. Então sai da área de sopa. Ok, não precisa gritar comigo. Tem mais sopa. Como assim tem mais sopa? Só tem sopa. Vai pra próxima área. Ainda só tem sopa. Onde é que você tá agora? Eu estou na sopa. Como assim você tá na sopa? Eu disse que estou na sopa. Que loja você tá? Eu estou na loja de sopa. Por que você tá comprando roupa na loja de sopa? Ah, vai f...